Os tripulantes do navio Ari Rangel, que está percorrendo a Antártica, visitam os cientistas brasileiros que trabalhavam na estação Comandante Ferraz, destruída por um incêndio em 2012. Sem ter onde ficar, os brasileiros estão espalhados por estações de outros países. Parte da equipe de pesquisadores brasileiros foi realocada na base chilena Presidente Eduardo Frei, localizada na ilha Rei Jorge, no arquipélago das Shetlands do Sul. Deixando a rivalidade de lado, a Argentina também abriga um grupo de cientistas brasileiros na base Tenente Câmara, também no arquipélago Shetland. Eles investigam comunidades vegetais em áreas de degelo. A estação brasileira Comandante Ferraz não foi abandonada, mesmo após o incêndio de 2012, que destruiu 70% da sua estrutura. Em novembro do ano passado, foram montadas instalações provisórias para dar continuidade aos projetos. O Programa Antártico Brasileiro opera desde 1982, com o objetivo de realizar pesquisas no continente. Desde o incêndio da Estação Brasileira, o governo planeja construir uma nova base, mas a licitação para a obra foi adiada para 2016. O custo estimado do projeto é de R$ 145 milhões. Uma das maiores bases na região é a do Chile. Cerca de 150 pessoas, entre pesquisadores e suas famílias, moram lá no verão e 80 no inverno. Para atender a essa população flutuante, a base tem até um mini-shopping. Outras bases gigantes são as da Rússia e dos Estados Unidos.